Olá, muito bom dia a você do sexto ano do Ensino Fundamental, que nos acompanha pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, professor de Matemática, e nessa manhã de segunda-feira estou muito bem acompanhado pelo professor Osmar. Bom dia, Osmar. Bom dia, Tony. Bem acompanhado estou eu com você, a professora Alessandra, hoje nos fazendo aqui uma visita também, todos que nos acompanham aqui para mais uma aula de Matemática do sexto ano. Aqui eu cumprimento o professor João Paulo, dando bom dia a todos, lá da Escola Neite Celestina de Oliveira, lá em Imbuguaçu. Em nome do Paulo, eu dou bom dia a todos que nos acompanham para essa aula de Matemática, Tony. É isso aí. E na semana passada, a gente passou a semana toda falando sobre frações, a gente aprendeu aí como ler uma fração, o que ela significa, o que cada número daquele da fração tem a dizer em relação ao todo também, falando sobre frações equivalentes, frações próprias, frações impróprias, e a gente continua hoje falando de fração. mais um detalhezinho super, super, super interessante, que é a ideia da simplificação de fração. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aí nas nossas habilidades de hoje. Vamos lá. Então, as habilidades de hoje são EF05MA03, que é identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão, ou a ideia de parte de um todo, e utilizando a reta numérica como recurso. E a habilidade é F05MA04A, identificar diferentes escritas nas representações fracionária e decimal com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. os objetos de conhecimento, representação fracionária dos números racionais, reconhecimento, significados, leitura e representação na reta numérica, além da comparação e ordenação de números racionais na representação fracionária e decimal, utilizando a noção de equivalência. Nossa, falando assim parece um montão de coisa, né, Osmar? Verdade, né, Tony? Um mundo de coisa, né? Muita leitura. Mas, ó, é bem tranquilo, tá? A gente vai começar, como tinha que começar logo cedinho, já pensando em tomar o café da manhã, a gente vai falar de bolos, Mar. De novo? Você percebe que eu gosto de falar de comida quando eu tô falando de fração, né? E ajuda bastante, né? Então vamos começar com uma historinha bem bacaninha aí, ó. Na tela aí, olha só. Após cortar um bolo em 15 pedaços iguais, Marta decidiu que daria nove pedaços para a vizinha que veio visitá-la. Ela foi bem bacana aí, viu, Osmar? Foi, né? Ela dividiu o bolo em 15 pedaços iguais e desses 15 pedaços iguais, ela separou nove para a vizinha, né? Qual fração representa a quantidade de bolo que Marta deu para a sua vizinha? Vamos fazer o seguinte, Osmar, eu vou dar um minutinho para o pessoal, vou deixar o texto na tela aí. Manda para a gente aí, qual é a fração que representa a quantidade de bolo que Marta cedeu, né? Deu para a sua vizinha. A gente volta já, já. Manda para a sua vizinha. Manda para a sua vizinha. Oi, Tony. Retornamos aqui com as interações. Professora Elaine, ela é da Escola Stere Frankl. Os alunos dela, segundo ela, estão ligadinhos aqui nas aulas de Matemática do Centro de Mídias, acompanhando as nossas aulas. Professora Josiane mandou um bom dia e a resposta. Nove e quinze avos, tá ok? Professor Antônio, seu xará aí. Olha que beleza. Nove e quinze avos ou três quintos, já que as frações são equivalentes, Tony. Pessoal dando bom dia também. Para finalizar, a professora Catleia. Catleia é diferente, né? Dando bom dia e mandando. Ela está lá na Escola Barnabé, lá em Santos. Nove e quinze avos também. Obrigado a todos que participaram aqui com a gente. Muito bem. E é isso mesmo, né, Osmar? Olha só. Se a gente colocar, né? Fazer esse desenho do bolo aí, ó. Olha lá o bolo, né? Dividido em quinze pedaços iguais. E desses quinze pedaços iguais aí, ó. Eu acho que esse bolo é de cenoura, viu, Osmar? Você viu que eu pintei ele de laranjinha aí, né? E desses quinze pedaços, eu pintei nove pedaços aí, representando, né? Um bolo numa forma quadrada, né? Muito mais fácil de representar aí para a gente, né? Então, a fração que representa é o nove quinze avos. E uma coisa que é bastante interessante, né, Osmar? Que teve algumas pessoas que responderam aí três quintos também, né? E é justamente nesse ponto que nós queremos chegar, né? Como é que a gente identifica esses três quintos, né? Ó, dá uma olhadinha novamente no bolo, ó. Agora, dei até uma dica aí, você viu, ó. Que eu dei uma reforçada nas linhas de grade aí. E aí o bolo tá diferentão aí, tá vendo, Osmar? Sim. Olha só. Reforçou, né? O que a gente pode fazer nesse caso? Como o nove e o quinze são múltiplos de três, nós podemos dividir tanto o nove quanto o quinze por três. E ficaria dessa forma, né, ó lá? Sim. Dividido por três, tanto o nove quanto o quinze. E aí o nove dividido por três vai dar três. E o quinze dividido por três vai dar cinco. E aí vai se transformar nessa fração três quintos. Ok. Certo? Certo. Essa ideia, Osmar, ó, três quintos e nove quinzeavos é aquela ideia que nós já havíamos visto, né? De frações equivalentes, né? Então, o três quintos e o nove quinzeavos são frações equivalentes. Dá uma olhadinha na tela novamente, mais uma vez. Olha como ele tava dividido, ó. Ele tava dividido em quinze partes. Das quinze partes, eu tirei nove. Simplificando a fração, ficou três quintos. Olha como é que o bolo fica. Olha lá. O bolo fica dividido em cinco partes iguais. E dessas cinco partes, eu tomei três partes. E a gente percebe, né, que a parte pintada do bolo é do mesmo tamanho da parte pintada anterior. Olha eu voltando, ó. Antes tava assim, ó, em quinze pedaços, ó. E agora tá em cinco. Olha que legal. Mas a parte pintada corresponde ao mesmo tamanho, ó. Voltando de novo, ó. Volta, ó, ó, ó. Boa. Olha que bonitinho ficou essa animação, hein? Olha que beleza, né, gente? E é bem tranquilo, muito fácil de entender aí no caso. É óbvio, né, pessoal, que quando nós estamos simplificando uma fração, é uma questão muito intuitiva também. Porque nós podemos simplificar essa fração de várias formas diferentes, né? Nós podemos simplificar essa fração já dividindo ela por um númerozão bem grandão e a gente já acaba com a simplificação. Ou então, Osmar, a gente pode fazer várias divisões seguidas. O importante é que nós temos que dividir a parte de cima e a parte de baixo sempre pelo mesmo valor. Ó, vou tentar ser mais claro ainda. Você tem uma fração grande. Você não pode dividir o número de cima por três e o de baixo por cinco. Ou você divide os dois por três, ou, dependendo aí da situação, dividir os dois por cinco, tá certo? E a gente vai fazer essa divisão até cessar as possibilidades, até não dar mais para dividir. Certo, Osmar? Certo. Aí chegou no três quintos, não tem mais o que fazer, né, Tony? Não tem mais o que fazer, porque nem o três, nem o cinco possuem divisores comuns além do um, né? Porque se eu dividir por um, não muda nada, né? Continua sendo três, continua sendo cinco. Tá bom? Vamos ver mais uma? Olha lá. Então, nós tínhamos aí o nove quinziavos, que virou o três quintos, né? Esse três quintos aí, ó, as duas frações, como representam a mesma parte de todo, assim como eu havia falado, né, são frações equivalentes. E aí nós temos aí o três quintos, né, que é a forma mais reduzida possível, né, que nós chamamos de fração irredutível, que foi o que você comentou, né, Osmar? Até não dá mais para dividir, né? Essa ação tem o nome de simplificação de frações, né, que é dividir os dois valores pelo mesmo número, até não dá mais para dividir. Vamos lá. Olha só essa fração aí, Osmar, que grande que ela é, tá vendo? Nossa. Quarenta sessenta avos. E a gente pode simplificar, Osmar, essa fração. Então, na hora de simplificar, não importa quais números você vai usar. O que importa, na verdade, é que o de cima e o de baixo tem que ser pelo mesmo valor. Sim, Tony. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou dividir pelo mais fácil aí, tá? Eu vou dividir tanto o quarenta quanto o sessenta por dez. Porque está muito evidente, viu, Osmar? Como os dois números são terminados em zero, eu posso dividir por dez. Então, olha lá. Quarenta sessenta avos dividido por dez. Perceba que eu dividi em cima por dez. Sim. E eu dividi embaixo por dez também. Tem que ser sempre o mesmo número, né? E eu vou repetir bastante vezes isso para você não esquecer, tá bom? Então, quarenta dividido por dez dá quatro. E o sessenta por dez vai dar seis. Então, olha aí o resultado. Ficou quatro sextos. Certo. Só que eu ainda posso dividir, Osmar. Ainda dá. Não é uma forma irredutível, né? Porque tanto quatro quanto seis ainda pode ser dividido por dois. Então, eu vou dividir por dois em cima e embaixo também. Agora sim, Osmar. Olha lá. Dois terços. Agora, esse dois terços é a forma irredutível. Porque não dá mais para dividir por número nenhum. Né? Olha só. Essa mesma fração, quarenta sessenta avos, eu posso dividir de uma forma diferente também. Ah, é? Olha só. Quarenta sessenta avos, eu poderia dividir direto por vinte. Ah, que legal. E aí, eu ia chegar também nos dois terços, né? Então, eu posso dividir de várias formas. Eu posso dividir de pouquinho, até não dá mais para dividir. Ou então, eu já posso pensar num número bem grandão e dividir já de uma vez. E aí, eu reduzo a quantidade de divisões também. Beleza? Ô, Tônio. O professor André aqui falou que se a gente pode cortar o zero direto também, né? Também, né? Que é a mesma coisa que dividir por dez. Qual que é o nome do professor? André. É isso aí, André. Muito bem, muito bem colocado. Obrigado pela participação, né? Toda vez que nós temos frações terminadas com um zero em cima e um zero embaixo, você pode cortar assim, né? O zero. Vou até voltar aqui, ó. Olha só como é que ficaria, né? Deixa eu só colocar a caneta aqui, olha lá. Porque toda vez que a Alessandra está aqui, eu esqueço de colocar a caneta. É emoção, Alessandra. Olha lá. Eu posso cortar o zero com o zero. E ter aqui, ó, o quatro sextos, assim como o professor André falou. Muito bem colocado. Só que aí, né, Osmar, eu posso dividir mais uma vez por dois também, né? Ainda não se tornou irredutível, né? É, para ficar irredutível, né? Porque eu tenho que dividir até não dar mais para dividir. E aí vai ficar o dois terços que a gente já tinha comentado. É verdade. Beleza? Se cortar o zero, a gente sempre fala, mas na realidade é uma forma rápida e simples, né? Exatamente. De simplificar por dez também. Se tivesse dois zeros, né, Osmar, em cima e embaixo, eu podia cortar os dois zeros, tanto do numerador quanto do denominador. É bom. É fácil, né, simplificar a fração, não é? Vamos ver, então? Ó, vou trocar aqui, ó, lembrando, né, que numerador, número de cima e o denominador, número de baixo, deve ser dividido pelo mesmo valor. Deixa eu apagar aqui, né, para não ficar bagunçada a telinha para você, tá bom? Então, vamos lá, então. Então, agora, nessa atividade dois aí, Osmar, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever essa fração na forma irredutível por meio da simplificação. Olha só. Lembrando que todas as vezes que nós simplificamos uma fração, nós temos como resultado uma fração equivalente, viu, Osmar? Viu, jovem? Presta atenção, hein? Divide aí, até não dá mais para dividir e você vai obter uma fração equivalente num valor reduzido, que nós chamamos de fração irredutível. Eu vou dar para vocês aí, ó, dois minutinhos e a gente volta já. Então, vamos lá. Tchau. 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 para dividir. Olha lá, por 2 mais uma vez, nós vamos ter aí o 3 quartos. E a nossa intérprete pode ficar tranquila, porque o número não vai atropelar ela. Parou aí mesmo no 3 quartos, bem justinho, né? Muito bem. Mas a gente podia fazer de uma forma diferente, né, Osmar? Em vez de a gente dividir por 2, por 2, por 2, por 2, a gente podia fazer uma divisão só. Deixa eu só ver como é que está na próxima tela, não. Eu vou voltar. Olha o que eu poderia fazer, Osmar. Eu poderia vir aqui, ó, e dividir por 8 de uma vez. Também funciona muito bem, né? Lembra, né? Se a gente vai fazer a simplificação e a gente usa o maior número possível, a gente já simplifica muito mais rápido, né? Então, 24 dividido por 8 é igual a 3. E 32 dividido por 8 é igual a 4. Note que nós fizemos de uma forma diferente, nós utilizamos o número maior mais o resultado final tem que ser o mesmo, Osmar. É verdade. Mais tarde, isso vai ter um nome específico, né? Um máximo divisor comum. Seria um máximo divisor comum, que a gente vai ver mais à frente, né? Tudo a seu tempo, né? Por enquanto, a gente está vendo aí as nossas habilidades do quinto ano. Mas você vai ver essa ideia aí, né? Do máximo divisor comum. Vamos para uma próxima? Olha lá. Bem bonitinha agora. Deixa eu só passar aqui as respostinhas. Pronto. Próximo quadro. Olha lá. Atividade 3. Qual das frações abaixo corresponde à forma irredutível de 18 24 avos, né? Você vai assinalar qual das alternativas aí representa a forma irredutível. Lembrando, né? Que forma irredutível é quando não dá mais para dividir, tá? A gente dividiu até o final e não dá mais para dividir. Um minutinho, Osmar. Será que dá tempo? Um minutinho. Vamos lá. A gente volta já, já. Em um minutinho. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Oi, Tony, retornamos aqui com as interações, hoje é o dia dos homônimos, então, a professora Alessandra mandou a resposta aqui da Isabela, Isabela Rodrigues, e ela está falando que a letra C, e ela está lá na escola Doutor Celso Gama, obrigado, Alessandra, obrigado, Isabela também. Professor João Batista está aqui com o Matheus, e o Matheus colocou assim, eu acho que é a C. Ele acha que é a C? Acha, literalmente que está, aluna Mayara, três quartos, e a Mayara, ela está lá com a professora Celina, lá da escola Estadual Faustina Pinheiro Silva, PEI, lá de São Bernardo do Campo, obrigado a todos pela participação, três quartos, Tony, é isso. É isso aí, então, garotinho aí que falou, eu acho, você achou certo. Matheus, achou certo. É isso aí, Matheus, né? É isso aí, Matheus, está perfeito, parabéns, é isso mesmo, tá? Ó, rolou aqui uma coincidência, né, Osmar? O exercício anterior deu três quartos também, né? E nesse daqui também vai dar três quartos, né? Alternativa C. Mas, ó, não esquece, tá bom? Foi só uma coincidência, tá bom? Não é sempre que você vai simplificar e vai dar três quartos, tá? É porque a fração anterior, e essa fração, né, a fração anterior era o 24, 32 avos, né? E esse daqui é o 18, 24 avos. As duas frações são equivalentes, né, Osmar? É isso aí. Por isso que a simplificação acabou gerando um valor igual. É verdade. Isso é muito bacana. Só complementando, a aluna Mayara, lá da Pei, Falsina, Pinheiro Silva, lá de São Bernardo, está com a professora Celina. É isso aí, muito bom. Um grande abraço aí, professora Celina. E o nome da aluna qual é? Mayara. Mayara, um grande abraço para você também. Valeu. Ó, vamos lá. Mais um exercício, mais uma atividade. O que que diz aí, ó? A professora Sônia entregou para os estudantes uma folha de papel sulfite e pediu a eles para pintarem uma parte da folha. Observe como alguns estudantes resolveram, né? Então, essa daí é uma questão que está no caderno de atividades, né, do aluno. Está a página 60, né? Então, o que é que é para a gente fazer? Para escrever as frações correspondentes a cada partezinha que os alunos representaram aí, através da pintura, tá certo? Um minutinho. Não, acho que é muito tempo, né? É, um minutinho. Vamos lá. Um minuto a gente volta já já e a gente já retoma. Vamos lá. Tchau. 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 Retornamos aqui, Tony. Os alunos da professora Luzia Maria, tá? Meio, dois quartos e quatro oitavos, tá? Lá da Escola Estadual Jardim Tangarás, lá em Bauru. Obrigado a todos. É isso aí. É muito bem. Então, olha lá. Colocando já a resposta, nós temos aí, ó, o meio, dois quartos e seis oitavos, né? Então, já indo direto ao ponto, pessoal, dá uma olhadinha. Perceba, né, que as três folhas possuem o mesmo tamanho e mesmo elas estando divididas em partes diferentes, a parte pintada é do mesmo tamanho, viu, Osmar? É, é. Corresponde à metade da folha, né? Então, em todas elas, a representação é igual a meio, né? Qual deles pintou a maior área da folha? Nenhum deles, né? Os três pintaram a mesma parte da folha, só que de uma forma, uma divisão diferente, né? Então, eles pintaram a mesma área da folha, porque as frações meio, dois quartos e quatro oitavos, elas são frações que são equivalentes, né? Existe outra fração, Osmar, que seja equivalente a essas apresentadas? Sim. Sim. Um monte, né? Muitas. Temos uma infinidade aí, né? Olha só, entre elas, nós temos o três sextos, nós temos os cinco décimos, o doze vinte e quatro avos, o quarenta e cinco noventa, isso é só para dar alguns exemplos, né, Osmar? Sim. Então, todas essas frações que eu coloquei aí no quadradinho, no retângulozinho roxo, todas elas representam metade do todo, né? Muito tranquilo, muito fácil, muito tranquilo mesmo. Então, ó, lembra o seguinte, quando essa aula acabar, vai subir a tarefa lá, né? Você procura lá em turmas, procura a sua turminha, acha a atividade da aula de hoje e responde essa atividade, né, essa tarefa, lembrando que essa tarefa vale presença, né, Osmar? Sem dúvida. É isso aí. E a dica é não deixar acumular, né, Tony? Não deixa acumular, né? Deixar para fazer tudo de uma vez, depois você vai acabar se perdendo, não tendo tempo para fazer tudo isso, tá certo, pessoal? Gente, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, amanhã a gente continua falando de frações, um bom dia para vocês, um bom dia, Osmar, para você também. Bom dia a você, Tony, a todos que nos acompanharam, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto